Olá, está no ar mais um programa terceiro setor. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da organização não governamental World Animal Protection, proteção animal mundial que trabalha para por fim ao sofrimento desnecessário dos animais, inspirando pessoas em todo o planeta a mudar seus posicionamentos. No estúdio eu recebo Rosângela Ribeiro, gerente de programas veterinários, Paola Rueda, coordenadora de bem-estar animal e João Almeida, gerente de vida silvestre. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa no estúdio da TV Alesp. Eu vou começar então com a Rosângela, contando um pouco pra gente como a ONG foi criada, quando? Eu sei que ela é bem antiga, né? Sim, a nossa ONG internacional, ela foi criada em 1981 através da fusão de duas ONGs, uma ONG inglesa e uma ONG americana. Então, na época foi criada a Sociedade Mundial de Proteção Animal, ou World Society for Protection of Animals. No Brasil a gente começou em 1993, né? Com uma campanha já de libertação do golfinho Flipper, na época era o último golfinho em cativeiro. E desde então nós trabalhamos no Brasil em quatro principais departamentos, áreas, né? A área de animais em comunidades, que é a área que eu trabalho, que lida com as questões relacionadas a cães e gatos. A área de animais de fazenda, que é onde a Paola trabalha. A área de animais silvestres e a área que lida também com animais em situações de desastres, que também é uma área que eu trabalho. Que a gente já trouxe aqui essa realidade, inclusive quando teve o desastre em Brumadinho, né? Vamos mostrar um vídeo, então, que tem um institucional da organização, até para o telespectador já se localizar. Aqui, juntos movemos o mundo para proteger milhões de animais. Nesse tempo todo e dentro desses quatro alicerces ali, dá para ter noção de quantas vidas animais foram impactadas, direto ou indiretamente, aqui no Brasil? Em todos os nossos planejamentos, em todos os nossos projetos, a gente procura estimar qual vai ser o impacto, né? Como você falou, impacto direto ou indireto. Então, nós buscamos atingir 100% das metas que a gente estabelece no programa, no nosso planejamento. Todas as nossas campanhas são muito bem planejadas, né? Tem uma fundamentação científica muito grande, a gente estuda bastante para entender de que maneira a gente pode transformar o comportamento humano para transformar a vida dos animais. Então, a gente busca entender o tamanho do problema, entender qual vai ser o nosso alcance e quantos animais a gente vai conseguir impactar com as nossas ações. E para a gente entender um pouco do tamanho do trabalho de vocês, porque a gente já trouxe aqui nesse programa, no terceiro setor, vários ONGs. Só que assim, uma trata de pets, né? Os animais cães e gatos, a outra dos animais silvestres. Vocês abraçam, né? Enfim, é gigantesco o trabalho de vocês, né? Qual que é o tamanho desse exército aqui no Brasil que faz esse trabalho? Aqui no Brasil, nós temos em torno de 15 funcionários trabalhando. Obviamente, a gente nunca trabalha sozinho, a gente procura estabelecer parcerias. A gente trabalha muito também com instituições, com governos. Então, a gente tenta mudar legislações, políticas públicas. E, através disso, a gente consegue multiplicar o nosso trabalho, né? Porque 15 pessoas trabalhando a campo seria impossível a gente atingir milhares e milhares de animais. Mas a gente procura, obviamente, aumentar a nossa influência através dessas parcerias. Essas 15 pessoas direcionam tudo, né? Mas quando vai a campo, vocês contam com voluntariado? Sim, voluntários. E também consultores externos, pessoas técnicas dentro da academia, dentro das universidades. Então, cada projeto a gente procura também contar com esses parceiros e com pessoas que trabalham de forma de consultoria. Vamos falar um pouquinho, então, da área de cada um. Paola, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na organização. Sim, a gente, na organização, hoje tem duas frentes principais, né? Em animais de fazenda, que são os suínos e os frangos de corte. Quando você estava falando da questão do número de animais, essa é uma das fontes em que a gente busca para entender qual é a espécie que a gente vai trabalhar. E justamente pelos frangos, né? Hoje o Brasil, ele produz em torno de 7 bilhões de frangos, né? Por ano. Então, a gente é um grande produtor desse animal. Então, por isso é um animal, e quando você pensa em fazenda, é uma espécie importante. E a mesma coisa para suínos. Então, por isso que a gente escolhe, justamente, para poder atender esses milhões. Então, é uma das formas com que a gente escolhe qual espécie a gente vai trabalhar. Então, hoje, basicamente, a organização, ela tem alguns objetivos para cada uma dessas espécies. Então, por exemplo, em suínos, quais seriam os objetivos da ONG? E a gente entende que os animais, eles devem ter a sua vida o mais próximo do natural possível, né? Dentro de um sistema de produção. Então, a gente tenta com que as fêmeas não fiquem em gaiolas, que elas tenham uma maternidade livre de gaiola, que não haja mutilações durante o processo de produção, né? Como, por exemplo, o corte da orelha, da cauda, castração. Então, essas são algumas técnicas que a gente entende que é possível de se reduzir o sofrimento do animal, eliminando esse tipo de atividade dentro do setor produtivo. E para frangos, também, é a mesma ideia. Então, por exemplo, proporcionar um local onde o animal tem espaço, por exemplo, para abrir as asas, para caminhar. Um enriquecimento ambiental, que seria um instrumento que ele possa, por exemplo, se espojar na areia. Então, ciscar a terra, como a gente vê o frango fazendo na natureza, né? E, ao mesmo tempo, também, que você tenha luz natural, porque há muitas granjas no Brasil, por exemplo, que são totalmente fechadas, o animal passa toda a vida sem ter sequer a luminosidade do sol. Então, esses são alguns aspectos que a gente cobre dentro da campanha e tenta incentivar tanto a indústria, como os supermercados, ou os fast foods, ou tudo que está relacionado ao sistema de alimentação como um todo, a melhorar. E para cada uma dessas campanhas, né? Seja de suínos ou dos frangos, vocês contam com conscientização, políticas públicas, como que vocês trabalham, né? Para impactar o maior número de produtores. Dentro das campanhas, a gente tem três focos principais. Um deles, que a gente fala, que é catalisar soluções. Então, a gente busca, junto com a academia, junto com a ciência, qual é a solução possível de ser implementada dentro do sistema de produção que seja viável, né? E, ao mesmo tempo, que beneficie os animais. Então, esse é o primeiro ponto. A gente trabalha junto com as empresas para implementar essas práticas que a gente entende, junto com a academia, que é adequada em termos de bem-estar. E trabalha um outro ramo muito forte, é com a mobilização pública. Então, conscientizar as pessoas do que elas podem fazer para melhorar a vida dos animais em granja, né? Na vida deles. O que eu, como consumidora, ou um cidadão, uma sociedade civil, posso fazer para melhorar a vida dos animais. Então, essa é a parte de mobilização pública da campanha. Paulo, o que é mais difícil, né? O que você encontra aí mais dificuldade? Conscientizar as pessoas, ter esse apoio da população, conseguir brigar por políticas públicas, conscientizar esses fazendeiros, esses produtores. O que, de repente, ali, pega mais e dá mais trabalho? Não que necessariamente dê mais trabalho, mas eu acho que é o viés que seria mais fácil a mudança. Essa mudança ocorreria mais naturalmente se as pessoas demandassem produtos mais éticos. Porque aí você conseguiria mover a cadeia como um todo. Então, se eu tenho um consumidor que está preocupado em consumir algo que seja ético, ao mesmo tempo eu crio uma demanda. E aí a indústria vê isso como um viés de mercado e começa a produzir. Quando ele começa a produzir o que era caro para se produzir daquela forma, o animal, barateia. E aí você entra num ciclo e que você beneficia o maior número de animais possíveis. Então, eu acho que a mudança está na mão das pessoas. Você já falou um pouquinho, mas vamos só para o telespectador colocar uma produção ética e não ética, por exemplo, do frango? Tá, do frango, vamos supor. Hoje, o frango vive em galpão muitas vezes, né? Não é todo o sistema, mas uma parte dele completamente fechado. Então, ele não tem acesso à luz solar, por exemplo, não entra sol dentro do galinheiro e a gente imagina, né? Que é lá na casa da avó, mas é completamente diferente. Outra coisa é que ele vive em torno de 13 a 14 frangos em um metro quadrado. Então, eu acho que não é muito difícil da gente imaginar. É só você pensar o frango no supermercado e tentar encaixar 14 no metro quadrado. Você vai ver que vai ficar bem justo. Outra coisa é que é um animal que, basicamente, ele só pode levantar e deitar. Tanto pelo espaço que ele tem, como por problemas locomotores. Porque, antigamente, o frango demorava 90, 100 dias para ir para abate. Hoje, houve um melhoramento genético, né? É o que a gente chama, mas não é tão melhoramento assim, que faz com que o frango seja produzido em 42 dias. Então, o que acontece? Os ossos, o sistema locomotor dele, não suporta o peso que ele atinge com a cidade. Então, seria como se a gente colocasse um corpo de adulto numa ossatura de criança. Então, ele não suporta. E isso leva o animal a sentir muitas dores. Então, o que seria um sistema mais ético? Pensando no sistema atual. Então, um local em que o animal pudesse ter acesso à luz solar, então, que ele, pelo menos, pudesse ver a luminosidade do sol, que é super importante, a gente sabe, vitamina D e tantas outras coisas, que fosse criado com mais espaço, o que seria mudar de 14 para 9, 10 animais por metro quadrado, já seria um sistema adequado e economicamente viável para o produtor. Isso não inviabiliza o sistema de produção. Um crescimento que a gente chama intermediário. Então, esse animal, ao invés de ser abatido com 42 dias, ele seria abatido com 50, 55 dias. Já seria suficiente para ele não sofrer as dores do sistema locomotor. E também que houvesse enriquecimento ambiental. Então, que ele pudesse, por exemplo, ter algo para bicar, ter algo para se sentir como um frango. Que a gente sabe que os animais, e talvez seja mais fácil a gente pensar isso em cães e gatos, mas os suínos e os frangos, eles também são o que a gente chama de seres sencientes. Então, eles sentem dor, alegria, frustração, tem as emoções. Então, para ele poder bicar ou fazer um comportamento natural da espécie, é extremamente importante. Então, essa seria simplesmente a diferença de um sistema ético para um sistema não ético. Não é, assim, do ponto de vista, talvez, para o consumidor, não é uma diferença tão grande. Mas para os animais, isso impacta muito na vida dele. Das duas formas, ele vai ser abatido. Mas de uma delas, eles não precisam sofrer a vida inteira até chegar no abate, né? Exatamente. O abate foi uma área que a gente trabalhou na organização muitos anos. É um ponto importante para se trabalhar dentro do sistema produtivo. Afinal, todos os animais, sejam eles destinados a leite, a ovos ou a carne, ele vai ser abatido no final. Então, também não deixa de ser uma área extremamente importante e cuidadosa. Mas são momentos finais da vida do animal contra a vida dele toda. Então, a granja hoje tem sido o foco da organização por isso, porque é onde ele passa toda a sua vida. E essa campanha está em andamento no Brasil, no resto do mundo, em outros países? Exatamente. A gente faz tanto a campanha de suínos como de frangos. Ela está em andamento em mais de 10 países, as duas campanhas. E o Brasil é um dos países principais das duas, né? Tanto de frangos como de suínos. A de suínos, a gente trabalha principalmente com supermercados, para que eles implementem políticas e que comprem produtos éticos, como a gente estava conversando. E a de frangos, ela visa mais fast foods. Então, também que os fast foods implementem políticas que melhorem as condições de vida dos animais. Demandem, né? Produtos com melhor qualidade ética. Eles escolham aí fornecedores que tenham essa produção mais ética. Exatamente. Essa é a campanha. João, vamos falar um pouquinho do seu trabalho também. Animais Silvestres. Bom, eu vou falar quais são as três campanhas principais atualmente que a gente tem na área de Silvestres. E depois eu entro em detalhes de cada uma. Então, tem uma campanha que se chama Silvestre não é entretenimento. que é uma campanha que é totalmente focada no mercado turístico. E a gente está procurando, basicamente, transformar, erradicar as práticas do mercado turístico que usam, exploram os animais silvestres como objeto de entretenimento. E que, para isso, existe toda uma cadeia por detrás que retira animal silvestre da natureza de maneira ilegal, incentiva o tráfico de animais silvestres, manutenção de animais silvestres em condições de cativeiro, totalmente precária, só para que o turista, na ponta, possa ter uma experiência de contato com animal silvestre, poder fazer abraços e tirar fotografias do tipo selfie, publicar isso em rede social, receber um milhão de likes. Para o turista, acaba sendo uma experiência que, supostamente, está ligada a uma benfeitoria para o animal silvestre. Então, existe a sensação de que o turista, ao dar carinho, dar contato direto para o animal silvestre, ele está fazendo algo positivo para o animal silvestre. Mas, na verdade, o que está por detrás é uma prática predatória, é uma vida inteira dedicada à vida em cativeiro, em condições totalmente precárias e cruéis. Então, a gente, por um lado, procura erradicar esse tipo de oferta no mercado turístico e, por outro lado, trabalha forte, fomentando soluções alternativas, basicamente, todas elas dentro do guarda-chuva, da observação de animal silvestre em vida livre, onde eles podem expressar o comportamento natural deles e, de fato, existir como um animal silvestre deve existir. A outra campanha que a gente trabalha, é forte, é a campanha na agenda marinha, que se chama Sea Change, mas, basicamente, no português, é uma campanha de combate à pesca fantasma. Então, a pesca fantasma, basicamente, é a pesca que é feita por redes de pesca que são perdidas ou abandonadas nos oceanos. Para se ter uma ideia, mais ou menos, da quantidade e da escala desse problema, as redes fantasmas, elas são feitas de material plástico e elas representam, mais ou menos, 10% do volume total de lixo plástico que chega nos oceanos todos os anos. A gente está falando de 800 mil toneladas de redes fantasmas entrando nos mares todos os anos e com requinte de crueldade adicional, que são materiais que foram desenhados e desenvolvidos para fazer captura de vida marinha. Então, uma vez que uma rede fantasma é perdida no oceano, ela sai capturando qualquer tipo de vida, qualquer espécie que aparecer pelo caminho, gerando mutilação a uma série de espécies marinhas, matando vários animais por sufocamento, várias espécies são de respiração pulmonar, esses animais são aprisionados em maio por afogamento. Fora os impactos não relacionados diretamente com vida marinha. Então, a gente está falando de impactos na navegação, várias embarcações com motores quebrados, custos para a cadeia que vive, que depende do transporte marítimo como uma parte do seu sistema de produção. Inclusive, no caso específico, por exemplo, da indústria de pesca e dos pescadores artesanais, que depende diretamente do pescado para sobreviver, a gente já consegue medir em várias partes do mundo uma redução dos estoques das espécies, que são de relevância comercial, e aí os pescadores artesanais e a indústria tendo que implementar duas, três vezes mais em termos de esforços de pesca para conseguir obter a mesma quantidade de pescado que se obtinha há vários anos atrás. Então, tem um impacto direto na cadeia produtiva e fora também os impactos em poluição plástica, nos municípios que dependem de turismo para sobreviver. Então, os turistas indo para esses lugares e tendo experiências ruins, porque os lugares estão poluídos, e aí a receita dos municípios caindo drasticamente, por exemplo. Então, tem uma série de agendas sendo impactadas diretamente pela poluição plástica em geral e, em específico, os animais sofrendo com as redes fantasmas. Essa operação vocês fazem no Brasil todo? Essa campanha a gente tem no Brasil inteiro. A gente procura trabalhar com todos os municípios litorâneos, com todos os estados e municípios litorâneos. No Brasil são 17 estados, então a gente tem um campo fértil para essa campanha. Tem bastante trabalho, né, João? Bastante trabalho, infinito, eu diria. Só que, globalmente, a gente tem essa mesma campanha acontecendo globalmente, ao mesmo tempo, e a gente já tem aí uns frutos bastante interessantes sendo colhidos. Acho que eu posso destacar que, principalmente, o nosso principal ganho foi que a gente criou um projeto que se chama, uma iniciativa que se chama Iniciativa Global de Combate à Pesca Fantasma, na sigla em inglês é GGGI, 3GSI, que é uma iniciativa multissetorial que reúne, basicamente, ou no meio ambiente e outras organizações intergovernamentais, as principais empresas do mercado de pescado global, academia, terceiro setor, e nesse espaço, dentro do arcabouço dessa iniciativa, todas as organizações têm contribuído, discutido formas, projetos práticos para poder combater a pesca fantasma no mundo inteiro. Então, por exemplo, a partir da iniciativa global, a gente vem fomentando projetos piloto em que a gente está testando, por exemplo, a instalação de marcadores GPS e etiquetas que a gente pode adaptar nas redes, de forma que, se por um acaso, houver a perda de um material desse nos oceanos, é possível fazer o resgate do material pelo marcador GPS e entender qual o proprietário que estaria envolvido naquela prática e que não fez o manejo adequado do material porque acabou levando à perda do material, por exemplo. Então, você cria a lógica da responsabilização, as pessoas passam a participar mais ativamente e entender a necessidade de ser mais comprometido com a questão de bem-estar animal e preservação do meio ambiente ao mesmo tempo. A gente vem capacitando escolas de mergulho e mergulhadores ao redor do mundo inteiro para que essas pessoas sejam pontos focais da multiplicação dos valores do combate à pesca fantasma. Então, como eles ensinam outras pessoas a mergulhar, dentro das estruturas desses cursos, a pesca fantasma começa a aparecer como um valor e algo a ser ensinado. Então, as pessoas, os mergulhadores independentes passam a ser também agentes ativos nesse processo de combate da pesca fantasma. E também tem um último ganho recente interessante, que foi que a gente, no ano passado, o Brasil hospedou a reunião da Comissão Baleia Internacional e a Organização da Proteção do Mão Mundial, ela foi peça-chave importante, porque a gente, junto com o governo brasileiro, elaborou, propôs uma resolução de combate à pesca fantasma dentro da Comissão Baleia Internacional. Os países que participaram da reunião endossaram essa proposta e agora a Comissão Baleia Internacional vai ser obrigada a despender esforços e recursos financeiros e de pessoas para garantir que as baleias ao redor do mundo não sofram com o impacto das redes fantasmas, por exemplo. Então, aproveitando um pouco o gancho do que a Paula falou, dessa nossa frente de trabalho junto ao governo e criando regulamentações sempre que houver oportunidade para isso. A gente tem um vídeo que mostra uma ação de vocês em Florianópolis, com as redes. Vamos mostrar até para você comentar um pouquinho, João? Sim. Não é difícil a gente encontrar animal morto boiando com rede. A gente tem poucos dados sobre esse assunto no Brasil. Não tem nenhuma espécie marinha que não esteja suscetível aos impactos da pesca por petrechos que estão pescando sem nenhuma utilidade. A Proteção Animal Mundial tem a campanha Sea Change e dentro dela a gente está trabalhando aqui no Brasil o combate à pesca fantasma. A pesca fantasma é aquele tipo de pesca que é feita a partir de petrechos e artes de pesca que são perdidos, abandonados ou descartados no mar. É um tipo de material que continua realizando pesca sem propósito. Os animais marinhos como focas, tartarugas, leões marinhos, baleias, golfinhos, várias espécies de peixes, buscando então realizar ações concretas aqui no Brasil. A Proteção Animal Mundial planejou uma ação de limpeza com a parceria do ICMBio, que é o gestor da área, mais uma equipe de mergulhadores profissionais especializados em mergulho técnico e que entendem bem da questão de pesca fantasma para realizar limpeza. A gente foi para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, é uma unidade de conservação de proteção integral. A Reserva Biológica é considerada a categoria máxima de restrição, ou seja, lá é proibida a pesca. Como que um ambiente que não deveria ter pesca nenhuma também tem petrechos de pesca fantasma? A parceria que a gente fechou com a Proteção Animal Mundial veio muito a calhar porque é um problema que a gente tem muito sério, de petrechos de pesca que são perdidos. No ano passado mesmo encontramos um filhote de balé jubate, também preso a uma rede. Atualmente, tem 140 mil toneladas de artes de pesca vão para os oceanos. Estima-se que em torno de 140 mil leões marinhos, focas, baleias morram anualmente por impactos de pesca fantasma. E quando a gente fala em sofrimento de aves, ou tartarugas marinhas, ou das espécies de peixes que roscam nas artes de pesca, é uma quantidade tão absurda que hoje em dia não existe uma aproximação desse valor. Não seria só apenas fazer a remoção desses petrechos, a gente está removendo bastante informação no mar. Então, a categorização desse material é super importante. A gente tem que tirar informações dali para depois traçar outras formas de trabalho para que esses petrechos não vão parar no mar e não sejam petrechos fantasmas. E principalmente com a ação de limpeza de hoje, a gente espera inspirar a sociedade aproximando governos da questão da pesca fantasma, assim como o setor industrial pesqueiro, as comunidades de pesca e outras partes envolvidas para contribuir com a redução do problema e, finalmente, contribuir de maneira positiva com o bem-estar animal das espécies marinhas. João, vocês fizeram um trabalho lá em parceria, né? Como é que funciona isso? Qual é a importância dessas parcerias com a ONG para realizar esse tipo de ação que é uma ação muito importante e gigante ali, né? Mobiliza muita gente, enfim. Sim. Aproveitando o que a Rosângela comentou, a gente trabalha com parcerias com todos os setores da sociedade. Nesse caso específico, o trabalho de colaboração foi feito com o Instituto Chico Meios de Conservação da Biodiversidade, que é uma autoridade ambiental federal responsável pela gestão das áreas de proteção ambiental do país. Então, tinha uma questão específica e super relevante nesse caso, que era, bom, além de poder aproveitar todo o conhecimento que esses profissionais têm das áreas protegidas e da relevância que elas têm para a conservação das espécies marinhas, existiu o caso específico que na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, de fato, há muita atividade de pesca ilegal e a pesca fantasma ganha uma importância super importante nesses casos, porque é muito comum que, nos casos de pesca ilegal, quando a fiscalização se aproxima das áreas para fazer o monitoramento e a fiscalização, os pescadores cortam as redes e abandonam elas no mar e fogem para não serem autuados, não serem registrados, como tendo cometido um crime ambiental. Então, nessas áreas, que são de alta relevância para a conservação da biodiversidade marinha, é de suma importância fazer esses trabalhos de colaboração e as limpezas subaquáticas para que as espécies possam ter a sua vida no máximo de bem-estar animal possível, de bem-estar e de desempenho, de performance ecológica, para que a gente tenha benefícios de conservação e de biodiversidade que são necessários. Então, nesse caso, e foi fundamental que o Chico Mendes estivesse junto, porque, inclusive, para a gente poder acessar esse tipo de área, só com autorização deles. Eles são os gestores, entre aspas, os donos da área. Então, esse tipo de trabalho em áreas de alta relevância ecológica realmente depende das parcerias com o setor público. João, de que forma que a fiscalização poderia ser mais efetiva para evitar isso? Porque, assim, é um trabalho ir lá e limpar, é recurso, é pessoal, enfim, de que forma que, de repente, dá para trabalhar na causa? É política pública? É fiscalização? Onde é que, de repente, daria para se cercar melhor para diminuir isso? É uma pergunta, a resposta para essa pergunta é complexa, mas acho que tem algumas frentes que a gente consegue dar um pouco de horizonte. Então, assim, primeiro, acho que a questão de estruturação do Estado como um todo, né? Então, a gente vê que toda a estrutura de meio ambiente do país vem sendo cada vez mais sucateada e fica cada vez mais difícil para os profissionais que estão na ponta executando o trabalho de fiscalização conseguirem entregar um trabalho que consiga realmente abranger todo o território que eles precisam fiscalizar, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, em Santa Catarina, nessa região próxima à ilha de Florianópolis, uma área que tem recursos pesqueiros bastante interessantes para quem realiza a pesca. São muitos pescadores independentes, autônomos, além da indústria e pouquíssimos fiscais do lado do Estado podendo fazer um trabalho de monitoramento e acompanhamento do que acontece no mundo da pesca fica difícil, né? Então, acho que primeiro fica essa mensagem de que a gente realmente como país precisa dar um pouco mais de atenção para a agenda ambiental e dar mais suporte, estrutura para quem realiza o trabalho de fiscalização em meio ambiente, que é um trabalho difícil de ser realizado e precisa de apoio e estrutura para isso, né? E acho que essa questão de fazer ou não a pesca ilegal, por exemplo, que é uma fonte importante para redes fantasmas, né? Realmente, a transformação que a gente precisa ver estrutural é aquela que depende mais de esforços de educação, né? Então, acho que cada vez mais a gente poder falar sobre meio ambiente nas escolas, dando exemplos concretos de problemas que a gente tem sobre meio ambiente e bem-estar animal vai facilitar muitas pessoas a entenderem como elas podem contribuir na vida delas, nas atitudes delas em relação a temas como esse, né? Caso contrário, se a gente não conseguir instruir na base, trazer elementos, se a gente não conseguir trazer essa leitura crítica para as pessoas na base, na educação, a gente vai ficar tendo que correr atrás do problema por décadas e décadas e nunca vai ter uma solução que teria esse alcance caso tivesse sido feita uma aproximação na base, na educação, né? A gente vai falar um pouco mais sobre educação daqui a pouquinho. O programa Terceiro Setor vai agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Terceiro Setor que hoje apresenta para vocês o trabalho realizado pela World Animal Protection, proteção animal mundial. Aqui no estúdio comigo, Rosângela Ribeiro, gerente de programas veterinários, Paola Rueda, coordenadora de Bem-Estar Animal, João Almeida, gerente de Vida Silvestre. A gente falou um pouquinho do trabalho de todo mundo e da ONG, mas eu queria que a Rosângela agora entrasse um pouquinho no trabalho que ela realiza na organização. Então, eu trabalho desde 2010, nesse Departamento Animais de Comunidade, que trata principalmente da questão dos cães e dos gatos, como as pessoas vivem e convivem com esses animais. Existe um grande problema de abandono no Brasil, estima-se que tem mais de 30 milhões de cães abandonados no Brasil. Isso, inclusive, são dados de 2010, né? Sim, sim. Esses dados devem estar meio defasados. Exatamente. A gente vê as pessoas adquirindo os animais de forma irresponsável, existe todo um comércio indiscriminado, criação indiscriminada de cães, os animais sofrendo muito, sofrendo quando são abandonados, sofrendo de um abandono domiciliar. As pessoas muitas vezes querem ter um cachorro, mas não cuidam bem desse animal, então o animal sofre muito. Então a gente procura conscientizar as pessoas a praticarem a guarda responsável, né? E essa guarda responsável, ela começa desde quando você pensa em ter um animal. Será que eu tenho realmente condições de ter um animal? Eu tenho tempo? Eu tenho condições financeiras de estar levando meu animal no médico veterinário? Eu vou ter condições de castrar o meu animal, de controlar essa reprodução desenfreada? E a gente trabalha muito também com governos para convencer os governos que eles podem implementar protocolos, né? Projetos de manejo de uma forma bem humanitária e sustentável para controlar esse excesso de população. Até 20 anos atrás, a gente podia ver as carrocinhas na rua, né? Pegando os animais, levando muitas vezes para um centro de controle de zoonoses e matando esses animais depois de três dias para tentar controlar essa população. E a gente sabe que isso é ineficaz, né? Obviamente que é cruel, é ilegal hoje em dia, mas do ponto de vista de controle da população, isso é ineficaz. Existem outras maneiras de você controlar essa população de uma forma, obviamente, mais humanitária. Existem várias ações que você pode fazer, desde registro, identificação, microchipagem, promover o controle populacional através da castração. Então, o meu trabalho é justamente levar essas soluções e convencer os governos locais a implementarem esses programas de manejo. A gente tem também um vídeo que mostra um pouquinho de tudo isso, né, Rosângela? Sim. O que mostra um trabalho feito que é uma cão-minhada, mas na verdade não foi só cão-minhada, vocês fizeram um monte de coisa ali no mesmo dia, no mesmo evento, né? Vamos mostrar. Sim. Tchau. 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 A World Animal Protection tem uma parceria com a Universidade Anhembi Morumbi e há dois anos atrás eles nos fez um convite para nós participarmos de uma ação aqui na Zona Leste junto com a Unidade de Vigilância em Saúde. É um projeto que levava educação em saúde, educação em guarda responsável para os animais e justamente na semana de promoção do Dia Mundial de Combate à Raiva. Em 2017 começou a aparecer pessoas na nossa vida que abrilhantou, que agradeceu muito o nosso projeto. Foi onde eu conheci a World Animal Protection. Nas nossas conversas começou a casar muitas ideias. uniu o que a gente pensava e o que a World Animal Protection pensa. A gente tem um projeto que chama Cinco Chaves para a Prevenção de Mordeduras, um projeto que a gente desenvolveu com a Organização Mundial de Saúde e a gente passa cinco mensagens chaves para essas crianças para elas tentarem não se colocarem nessas situações. e a Drica trouxe e a Drica trouxe uma maneira muito lúdica contando uma história de um cachorro e nessa história ela colocou também algumas mensagens chaves em relação à guarda responsável. Então ela trouxe essas mensagens para dentro das histórias e junto com essas mensagens ela também pôde passar as cinco chaves. A população hoje teve acesso a muita coisa em relação à medicina veterinária e à promoção e à prevenção da saúde que eles nunca tiveram. Eu acredito que devam ter sido feitas no mínimo 150 orientações veterinárias. que tem um cachorro e ama quer cuidar direito, né? Só que às vezes a gente não tem condição de cuidar direito, né? Então um evento desse é importante importantíssimo. É muita informação é muito serviço. Eu fiquei sabendo que estava até numa campanha aqui e fui trazer meu gato porque ele estava com a pata inchada. Ele parece um neném de casa. Eu chamo ele de filho falei vem aqui neném ele dorme comigo ele dorme nas minhas pernas. É muita coisa boa que estão fazendo pelos animais. Muito, muito. Quando a gente pega para cuidar a gente cada dia a gente vai pegando o amor porque nós moramos embaixo e eles ficam em cima, né? Cada vez que eu souber uma festa para mim porque eles nunca ficam cansados de mim querem me ver toda hora todo dia. Eu não gosto de socorrer todos porque eu não tenho condições nem posso mas o que eu tenho eu cuido. A raiva é uma doença extremamente importante é uma doença causada por um vírus é uma doença fatal ela não tem cura infelizmente as pessoas começaram a deixar de vacinar os seus animais por conta de a gente ter quase erradicado a raiva em território brasileiro e agora a gente está tentando retomar essa confiança e fazer com que as pessoas se conscientizem que a raiva é uma doença grave é uma zoonose é uma doença que não tem cura e a única forma de prevenção dessa doença é a vacinação canina anual. Ela foi vacinada contra a raiva pela importância da vacina de proteger de ficar tudo ok com ela eu saí daqui hoje eu vou sair daqui muito feliz. Eu tive transtorno do impolar há quatro anos atrás aí eu fui na psicóloga e ela perguntou você gosta de animal? eu falei gosto aí o meu filho trouxe ele aí peguei aquele amor eu amando ele ele me amando ele como se fosse meu neto trato bem dele não pode ficar longe de mim o importante que nunca passou no veterinário é que a gente é pobre então pra mim foi uma bênção ele passar no veterinário tem que vacinar é bom vacinar é bom pra eles e pra nós proteção pra gente isso aqui hoje pode ter certeza que vai marcar muito essa população eu estou muito grato a todo mundo que ajudou a World Animal Protection são pessoas que vieram pra nos contribuir e pode ter certeza que enquanto eu estiver na prefeitura vou estar engajando pela saúde pública vou estar sempre à disposição pra estar ajudando todo mundo a experiência de estar pintando num evento cheio de cachorros onde a galera está incentivando e instruindo e orientando mesmo a população eu acho que é bem interessante e eu fiquei muito feliz pra mim é muito gratificante poder somar com projetos assim sabe em prol dos animais a gente está super feliz por ter participado obrigado a gente gosta de pessoas mas a gente adora animais olha foi muito emocionante você ver as pessoas trazendo os seus animais os animais bem cuidados os animais felizes as pessoas felizes em poder proporcionar uma tarde de alegria para os seus animais foi muito gratificante ver também os estudantes de medicina veterinária começando um sonho de uma profissão que é uma profissão muito bonita uma profissão muito vocacional poder estar doando o seu tempo poder estar se doando como voluntário para ajudar a vida daqueles animais são pessoas extremamente carentes que gostam dos seus animais então foi muito emocionante poder ver e poder acompanhar também todos os voluntários se doando por essa causa muito bacana né você termina ali falando um pouquinho do voluntariado nesse tipo de ação vocês precisam de quantos voluntários? olha nesse dia tinham mais de 200 pessoas ajudando a gente tinha uma parceria com a faculdade de medicina veterinária da universidade Anhambi Morumbi então a maioria dos voluntários dos participantes eram estudantes de medicina veterinária então realmente foi muito emocionante obviamente tinham outros voluntários trabalhando as pessoas que trabalhavam dentro das SUVs de São Miguel que é o setor de saúde de São Miguel e já é o terceiro ano consecutivo que a gente participa desse projeto esse ano também a gente vai participar em setembro e a gente não fala só da questão da raiva apesar de a gente comemorar o Dia Mundial de Combate à Raiva a gente traz todas essas questões relacionadas com a guarda responsável é uma região carente de São Paulo então nem sempre essas pessoas têm oportunidades de estar levando seu animal para fazer um check-up passando por um veterinário tendo essas orientações de como cuidar do animal qual a melhor ração não manter o animal preso em coleira e a gente vê hoje no Brasil que a gente tem mais de 52 milhões de cães domiciliados então o cão faz parte da família hoje a gente fala família multi-espécie então qualquer projeto de saúde que você vai fazer você não pode mais deixar os animais de fora qualquer gestor de saúde ele tem que pensar que aquela família vai ter um cão vai ter um gato e precisa pensar na saúde como um todo a gente chama na questão de uma só saúde então é muito gratificante poder fazer esse trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo Rosângela você falou de São Miguel São Miguel Paulista que é um bairro um pouco mais carente aqui de São Paulo vocês só fazem lá ou vocês fazem outros bairros carentes também de outras regiões São Miguel fica na Zona Leste mas a gente sabe que nas extremidades a gente tem aí uma carência um pouco maior nesse sentido desse tipo de atendimento sim o ideal seria a gente levar essa conscientização para todos os bairros a gente tem problemas com a questão de animais em todas as classes em todos os níveis sociais tem pessoas que cuidam muito bem apesar de não ter condições financeiras tem pessoas que tem condições financeiras e não cuidam bem do seu animal mas a gente procura levar essas ações para bairros onde tem uma densidade maior um maior número de animais e justamente locais que não tem muito acesso a esse tipo de informação uma coisa muito importante que a gente tem esse trabalho junto com a Organização Pan-Americana de Saúde que é de prevenção de mordeduras porque infelizmente no Brasil a gente tem mais de 500 mil casos de mordeduras caninas por ano e a maioria das vezes o animal não morde sem uma razão ele morde como é feito esse levantamento esse levantamento é um dado oficial que quando a pessoa chega num posto de saúde ela vai ser atendida por conta de uma mordedura o próprio agente de saúde ele preenche um sistema é um sistema que está ligado com a Secretaria de Saúde e ligado com o Ministério então existe um sistema onde a gente consegue coletar todas essas informações e é isso que direciona o trabalho exatamente muitas pessoas abandonam os animais porque os animais morderam a criança da casa e a maioria das vezes é uma falta de interpretação da linguagem canina então a gente procura também tentar educar essas crianças a não incomodar por exemplo um cão que está se alimentando uma cadela que está amamentando seus filhotes então a gente ensina as crianças a respeitarem esses momentos e dessa maneira a gente está prevenindo essas mordeduras essas campanhas de vocês acontecem todas ao mesmo tempo por exemplo de repente o João está tocando uma campanha a Paula está tocando outra e você outra como que funciona tudo isso dentro da ONG sim acontecem todos ao mesmo tempo a gente começa o planejamento das campanhas por volta de agosto julho e agosto as campanhas do próximo ano então nós temos reuniões regionais reuniões globais para definir as campanhas existem as campanhas globais e existem as campanhas mais regionais mas a gente trabalha todo mundo ao mesmo tempo desenvolvendo nessas diferentes áreas as diferentes campanhas e aí para cada ação aí é que vocês conseguem de repente ter esse apoio de parcerias de voluntários e é assim que vocês vão conseguindo colocar em prática com esses voluntários exatamente você nas suas campanhas Paula também necessita de muito voluntariado normalmente quando a gente faz as ações públicas nas ruas a gente sempre demanda uma quantidade enorme de voluntariado e é muito bom porque a gente tem parceria com várias por exemplo várias universidades aqui de São Paulo e eles nos ajudam muito então os estudantes nos ajudam muito e outros voluntários mas o estudante de maneira geral é muito bom porque é uma oportunidade dele também estar falando com a população na rua daqui a pouco ele vai ser um profissional então para as universidades também é interessante de uma forma geral vamos falar um pouquinho também da atuação da ONG com os animais em situação de desastre como é que funciona isso Rosane? esse é o departamento mais antigo da organização a gente tem trabalhos há mais de 50 anos nessa área é um departamento que se destaca existe muito planejamento para você trabalhar numa situação de desastre você tem que ter uma equipe treinada você tem que conhecer a realidade todo o impacto que os diferentes desastres causam nas diferentes espécies e a gente está trabalhando muito ligado com a questão do marco de Sendai que foi proposto pela ONU em 2015 que fala muito na questão da prevenção na redução de risco então de uns anos para cá a ONG tem tentado conscientizar os governos para investir mais em prevenção para a gente diminuir o grande impacto e os danos que os desastres naturais ocasionam os desastres antropogênicos como Mariana e Brumadinho a gente tem uma campanha também de conscientização dentro do departamento de desastres que é não esqueça deles não os esqueçam que fala justamente isso os animais são muito vulneráveis toda vez que acontece um desastre a gente tem um grande afluxo de organizações humanitárias para ajudar para salvar as pessoas e muitas vezes os animais ficam muito mais vulneráveis que os seres humanos então a gente pede para as pessoas para as instituições os governos e os proprietários e tutores de animais também salvarem seus animais e protegerem seus animais no caso de um desastre as campanhas voltando um pouquinho das campanhas mas ampliando para uma discussão global como que vocês definem algumas coisas no Brasil por exemplo de repente no Paquistão vocês focam na questão dos ursos que aí se vocês quiserem explicar também fique à vontade e aí de repente no Brasil vamos de repente a conscientização sobre os animais que são usados ali exibidos nos zoológicos então de repente esse ano a gente vai trabalhar mais isso quem sabe um dia a gente não tenha mais enfim como é que vocês definem tem prioridades por país é isso que eu quero chegar é isso que eu quero chegar eu posso começar a gente quando vai antes de a gente começar a fazer um trabalho de campanha a gente procura entender quais são as grandes questões para os animais no mundo então ajuda muito o fato da gente ser uma organização global a gente está distribuído a gente tem escritórios em 14 países do mundo e projetos em mais de 50 então a gente basicamente a organização ela tem um nível de organização interno bastante sofisticado eu diria a gente consegue estabelecer um diálogo bastante coeso entre esses vários escritórios e as áreas que tem projetos e as pessoas que estão em cada território fazem esse levantamento das questões para os animais a gente nas reuniões de alinhamento a gente pode compartilhar esse tipo de informação e a gente começa a entender quais são então os assuntos que são de relevância global para os animais daí a partir daí a gente começa a tentar entender e definir as estratégias que podem contribuir mais fortemente para a solução desses problemas então primeiro a gente consegue enxergar no macro no globo quais são as questões que merecem a atenção de uma organização como a Proteção Animal Mundial mas também deixando espaço e flexibilidade para que cada país possa atacar com mais interesse com mais plenitude as questões que são mais alarmantes para a realidade local então a gente procura sempre fazer esse tipo de ajuste trabalha globalmente com assuntos que são relevantes e fazem sentido em várias partes do globo mas deixando um espaço e um momento para que as equipes locais possam atacar os problemas de maior relevância em cada localidade e tem assim por exemplo João em determinados países alguma questão mais difícil de ser trabalhada até porque tem muito a ver com a religião do país enfim a cultura tem isso como é que vocês trabalham de repente um problema que é global mas que em algum país a resistência é muito maior para se trabalhar vou dar um exemplo tem uma terceira campanha dentro do departamento de animais silvestres tem uma terceira campanha que está super na pauta agora e que a gente está fazendo muito esforço para que ela ande para frente que é a campanha contra o tráfico de animais silvestres e o comércio legal de animais silvestres e aí por exemplo o Brasil entra como um hotspot como uma área focal importante para esse tipo de problema já que a gente é o país que tem a maior cobertura de florestas tropicais do mundo a maior biodiversidade para vários grupos da fauna está aqui, está presente então existe um interesse uma vontade uma ganância na exploração das espécies nativas do Brasil e como é que elas entram como commodities no mercado global de espécies então é um tipo de campanha que a gente pode às vezes conseguir fazer captação de recursos num país como a Dinamarca que praticamente extinguiu toda a sua fauna silvestre mas que as atenções do projeto as ações concretas do projeto elas vão se dar em países como o Brasil já que a gente é a fonte que alimenta esse comércio global a gente sabe muito bem que o tráfico e o comércio de animais silvestres que é uma prática econômica ilegal ela está entre as cinco práticas econômicas mais importantes do mercado ilegal então são muitos bilhões de dólares por ano que estão em jogo por isso a dificuldade de a gente mudar também essa prática porque é um comércio estabelecido é uma prática estabelecida muitas máfias ganhando muito dinheiro com isso e a gente é uma das organizações que está aí tentando fazer uma força contra esse sistema econômico importante a gente tem um videozinho curtinho que fala um pouquinho da Arara Azul esta é a Arara Azul uma ave linda inteligente sociável e que forma casais para toda a vida ela habita as regiões do centro-oeste e norte do Brasil em harmonia com a natureza até que o pior de seus predadores apareça em seu caminho e a retire de seu habitat natural a aprisionando em condições precárias gerando imenso estresse e sofrimento rumo ao inóspito desconhecido onde são vendidas em feiras de rua internet e até mesmo comercializadas de forma legal mas desastrosa para os animais elas podem acabar na sua casa onde perdem sua capacidade de voar e de sobreviver na natureza animal silvestre não é pet proteja não compre João como que vocês veem a conscientização das pessoas com relação aos animais silvestres essa propriedade muita gente pega para ter em casa enfim sim o grande desafio justamente é a gente conseguir acabar com a licença social para esse tipo de comportamento de prática então existe a gente acho que o ser humano a gente como grupo a gente perdeu um pouco a noção de que os animais não são objetos eles não estão aí para servir aos nossos interesses eles têm o mesmo direito à vida que nós temos então é difícil a gente desconstruir um pouco esse valor social então é por isso que a gente vê coisas como essas acontecendo animais silvestres e no caso das aves acho que é o melhor exemplo é o mais didático de todos são animais que voam quilômetros por dia têm um comportamento complexo precisam visitar áreas de descanso áreas de edificação áreas de alimentação enfim áreas de abrigo são animais sociais tem uma complexidade social gigantesca e aí o que a gente está fazendo com esses animais simplesmente é retirando eles do ambiente natural deles onde eles podem ter todas as suas necessidades atendidas plenamente colocando dentro de gaiolas para manter esses bichos em casa não tem nada mais absurdo do que fazer isso a gente está matando o espírito do animal quando a gente faz isso e por isso a campanha é focada sobretudo nos animais no grupo das aves não só pela questão do sofrimento que esses animais sofrem nessa lógica de serem usados como animais como pets mas porque de fato quando a gente olha para o mercado o tráfico ilegal de animais silvestres e também para o mercado legalizado de animais silvestres as aves elas assumem um lugar de protagonismo já que é uma espécie que tem um desejo muito grande das pessoas de tê-los em casa vou aproveitar para falar sobre uma questão específica nessa campanha que eu acho muito interessante que é assim a organização a proteção animal mundial a gente está buscando a depender do assunto e do impacto sobre animal silvestre sobre animais que a gente estiver tratando a gente busca fomentar o debate público muito para além da questão de legislação porque poderiam perguntar assim ah mas vocês estão tentando transformar as práticas do mercado legalizado de silvestre como pet é exatamente isso tem uma questão importante na esfera no nível ilegal que a gente não precisa nem explicar mas tem uma questão que é enquanto a gente mantiver viável do ponto de vista legal o uso dos animais silvestres como pets a nossa cultura a nossa licença social que autoriza isso vai continuar sendo a norma o mainstream então aqui a gente está justamente tentando trazer uma campanha de conscientização em que a gente convida as pessoas da sociedade civil a se comprometer por meio de petições de pedidos de instrumentos de mobilização pública para que elas se comprometam caso elas já tiverem um animal silvestre em casa que elas não soltem esse animal silvestre na natureza de novo porque vai causar um impacto muito maior a campanha e falar ai nossa vou soltar na área e ela mata definitivamente acaba de matar exato então assim não se trata de condenar as pessoas que já fizeram alguma coisa em termos de ter um animal silvestre como pet mas sim de conversar daqui pra frente então o que a gente vai fazer daqui pra frente com esse problema então as pessoas podem se comprometer a não adquirir um novo animal silvestre caso elas já tenham um em casa elas se comprometem a não soltar esse animal na natureza e a não reproduzi-los em cativeiro e pras pessoas que nunca praticaram esse tipo de consumo que elas também se comprometam a jamais comprar um animal silvestre como pet pela primeira vez e que as pessoas conversem sobre isso entre elas e que a gente crie então uma nova norma e que a gente entende que o lugar do animal silvestre é livre na natureza e não como pet na casa das pessoas a gente tem um videozinho também sobre uma preguiça eu queria que vocês comentassem esse vídeo queria que a gente passasse aqui também pra trazer pro debate isso é triste tranquilo mas eu queria que vocês explicassem o que é esse vídeo? acho que o João pode explicar esse vídeo ele é terrível mas ele tem um poder de explicar o problema como difícil de encontrar em outro tipo de material então esse vídeo ele faz parte de uma investigação a organização trabalha como a Rosane já bem falou no começo a gente trabalha muito com base em levantamento de dados a gente procura entender o que está acontecendo os fatos ao redor da vida dos animais e a partir daí a gente faz análises estatísticas robustas pra entender e poder analisar a realidade dos animais e entender o que fazer dali pra frente com esse tipo de informação então é uma organização que trabalha muito com base em dados e ciência esse trabalho que a gente mostrou nesse vídeo é o trabalho de investigação sobre as práticas do turismo na Amazônia então no nosso trabalho amazônico a gente focou em investigar como é que estavam se dando as práticas do turismo de fauna na região de Manaus no Brasil e na região de Puerto Alegria no Peru esse trabalho de investigação estava sendo feito na floresta amazônica de Puerto Alegria e basicamente mostrando o que está por detrás de oferecer o animal silvestre como experiência turística para o turista que visita a região de Puerto Alegria mas isso vale também para a realidade de Manaus então o que acontece é isso as pessoas envolvidas nesse mercado elas começam o processo indo para o mato retirando os animais de maneira completamente responsável do ambiente natural deles sem qualquer tipo de autorização ou amparo legal isso é proibido em qualquer país da América da região amazônica é um tipo de comportamento completamente repudiável e ilegal é crime ambiental fazer isso as pessoas vão para a floresta derrubam a árvore retiram o animal a todo custo colocam no caso o bicho preguiça de três dedos colocam em sacada num saco preto de qualquer forma levam para a cidade na cidade esse animal esse indivíduo foi comercializado e a partir daí levado para ser mantido em cativeiro por uma vida inteira para ser oferecido para turistas abraçarem e tirarem fotografias do tipo selfie resumindo a história é mais ou menos isso que acontece e aí assim essas realidades são levantadas e a ONG começa a partir daí a criar campanhas e formas de trabalhar contra isso de combate exatamente então por exemplo a gente faz campanha esse tipo de vídeo é muito útil no sentido de sensibilização as pessoas olham eles sentem aterrorizadas e imediatamente procuram entender o que elas podem fazer para contribuir para a mudança desse processo o difícil é porque no bastidor acontece isso e aí o mercado turístico tem aí esse tipo de turismo de contato em que as pessoas podem abraçar os animais se oferecem tirar selfie é um tipo de produto muito sexy as pessoas quando visitam localidades tropicais elas são convencidas pela narrativa do mainstream e pela oferta do mercado turístico elas são convencidas de que é uma super experiência que você pode fazer uma vez na sua vida que vai ser aquela experiência que vai te trazer memórias inesquecíveis e que você nunca mais vai esquecer e vai recomendar quando voltar para casa então acaba que o que acontece é que o mercado turístico percebendo a oportunidade econômica que eles têm de oferecer experiências como essa eles consolidam eles consolidam a norma e o público de turistas fica super vulnerável e convencido a consumir esse tipo de produto então fica quando a gente fala que a gente tem esse trabalho que numa das frentes do nosso trabalho tem essa missão da gente trabalhar diretamente com a indústria no caso o mercado turístico as empresas de turismo para convencê-los de que existem muitas possibilidades para além desse tipo de prática predatória e curar os animais silvestres na verdade a indústria ela tem um papel e um protagonismo muito importante em oferecer na verdade o produto turístico que sim traz memórias inesquecíveis e que é ético e sustentável tanto do ponto de vista de meio ambiente quanto do ponto de vista de bem-estar animal então a gente trabalha muito forte nesse convencimento ajudando a indústria inclusive a desenvolver produtos turísticos vendáveis competitivos que cada vez mais excluam da norma esses turismos de contato perversos que mantêm animais em cativeiro e fortalecem cada vez mais as alternativas e as experiências de observação de animais em vida livre é um novo mercado é um novo mercado que está em crescimento ele é pequeno ainda mas ele está em crescimento as empresas estão entendendo que o turismo sustentável depende dessa mudança e a própria sobrevivência das empresas de turismo no mercado turístico depende dessa mudança vou dar um exemplo concreto recentemente na Tailândia a Proteção Animal Mundial junto com algumas empresas do mercado local ajudou a estabelecer o primeiro santuário de elefantes e a experiência que é oferecida ao turista que visita esse lugar que chama Changchil é justamente uma visita de observação em que os turistas vão para uma plataforma elevada observam os elefantes em vida livre em grupo estabelecendo suas relações sociais se alimentando mas jamais esse tipo de turismo em que as pessoas podem passear em cima dos elefantes ou seja o que está por detrás basicamente é os animais viviam antes numa realidade de acorrentamento de aprisionamento de sofrimento profundo e agora eles podem estabelecer o seu comportamento natural de novo sem prejudicar o turismo na verdade é uma situação em que é uma relação ganha-ganha o turismo ganha os animais ganham e é esse tipo de coisa que a gente quer catalisar cada vez mais no mundo inteiro é isso que tem que ser incentivado os vídeos mostram muito e acabam conscientizando quando a paula falou um pouco do trabalho dela a gente não mostrou mas a gente tem um vídeo sobre os porquinhos eu queria que a gente passasse também para ela fazer um comentário muitas pessoas não fazem a menor ideia de como funciona a criação de porcos no Brasil infelizmente é bem diferente de como alguns imaginam os porcos são criados em sistemas industriais com baixo nível de bem-estar animal eles ficam confinados do nascimento até o abate apesar do Brasil ter uma legislação de bem-estar desde 2008 ela não é específica este é um porquinho nascido no Brasil logo em seus primeiros dias de vida os seus dentes e seu rabo são cortados a sua orelha também é cortada para identificação e no mesmo período ele é castrado tudo isso sem anestesia você ouviu certo sem anestesia sua amamentação dura apenas 21 dias o que é pouco o contato com a mãe é mínimo pois ela vive em uma gaiola por toda a sua vida por viver nesta cela apertada os únicos movimentos possíveis são de sentar e levantar a falta de espaço causa lesões e ela fica muito estressada isso faz com que a porca tenha comportamentos anormais como morder a grade toda a gestação e amamentação são na gaiola e depois dos primeiros 21 dias de vida o porquinho vai para o galpão a realidade do porquinho não é muito diferente da de sua mãe ele cresce com centenas de outros porcos com os quais nunca conviveu antes por conta da superlotação e da falta de atividades as brigas são constantes toda essa situação faz com que ele leve uma vida tediosa e estressante mas essa realidade pode ser diferente se nos unirmos podemos mudar a vida deste e de tantos outros porcos no Brasil você pode participar desta mudança e garantir que esses animais sejam tratados de forma ética desde a gestação aos seus primeiros dias de vida queremos que um porquinho nascido no Brasil vive em condições ideais de bem-estar em um ambiente melhor e que não seja mutilado em seus primeiros dias que em vez de ter sua orelha cortada ele seja identificado por tatuagem ou microchip que a castração sem anestesia seja definitivamente substituída por duas doses de vacina e que não exista mais o corte de dente que a sua mãe possa expressar seu comportamento natural e ter uma vida mais saudável na companhia de outras porcas que a maternidade não seja em gaiolas e o desmame de 28 dias seja respeitado queremos garantir também que o porquinho não cresça em galpões lotados e que possa ter uma vida melhor com brinquedos para se distrair e brincar nosso país está ficando para trás algumas das práticas ultrapassadas e cruéis que ainda são permitidas aqui já foram banidas na União Europeia e em vários países mudar a realidade dos 42 milhões de porcos que vivem no Brasil anualmente não é apenas possível como necessário acompanhe a proteção animal mundial e descubra como você pode participar dessa mudança junte-se a nós para melhorar as condições em que animais são criados no país e mudar a vida dos porcos Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho eu quis colocar esse vídeo também até porque eu vi umas reações aqui no estúdio as pessoas assim assustadas as pessoas não imaginam nada disso por isso que esses vídeos apesar de impactantes eles têm um resultado muito positivo na conscientização esse vídeo ele é um vídeo educacional realmente para que a gente possa entender como é a realidade do sistema atual e como pode ser o sistema diferente a realidade choca não é que o vídeo foi feito para chocar é que a realidade por si só ela já choca simplesmente é o que acontece no dia a dia no nosso país e tem esse resultado positivo de conscientização? tem, tem hoje em dia por exemplo a gente começou uma campanha muito forte com a gestação coletiva então porque as pêmeras pudessem ter a gestação coletiva em 2012 e a maioria das grandes indústrias hoje já se comprometeram por exemplo até 2026 em terem as fêmeas livros de gaiola ainda falta maternidade ainda faltam alguns outros itens do vídeo mas está caminhando eu acho que tem tem caminhado nosso programa está chegando ao fim vou abrir para a Rosângela só passar o contato para quem quiser ser um voluntário ajudar de alguma forma sim pode visitar nosso site www.protecionanimalmundial.org.br entrar em contato com a gente vai ser um prazer se alguém tiver alguma dúvida sobre as nossas campanhas dúvida de como se engajar ou se quiser realmente ser voluntário em nossas campanhas nós estamos abertos e é sempre bom receber pessoas em nossa organização quanto mais gente melhor né maravilha gente muito obrigada parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada pela participação e pelo conteúdo obrigada o programa terceiro setor de hoje termina aqui obrigada pela sua companhia lembrando que todo esse conteúdo fica disponível no canal da TV LESP e no Youtube até o nosso próximo encontro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri